Precisa não dar de fazer coisa com esses cabos, mano. Vem, bora. Não, vem, vem, rapaz. Não tem de enrolada, não. Bora. Vocês vão... Vocês perdem... Ó, para quem não está entendendo o que está acontecendo. Foi um desafio de futebol com uma bola de concreto. Eu acho que foi a primeira vez que aconteceu isso no YouTube. Procura aí que é o último vídeo que nós postamos. Vem cá, Brutinho. E a equipe que perdesse ia para a casa da Véia Maria. Para quem não sabe onde é a casa da Véia Maria, é uma casa que nunca apareceu aqui no YouTube, nesse canal, inclusive, nunca apareceu também. É uma casa mais do que assombrada. Arcilio, chega a se arrupir, hein, Arcilio, quando fala... Vai buscar ele, Simão, vai. Perdeu! Nós viemos aqui para ver se os cabos têm aí e está aqui nessa enrolação. Está aqui nessa enrolação. Já é noite, é? O acordo é para dormir na casa assombrada da Véia Maria. Por que você não aceita o 10, Simão, Arra-Felicínio? Não, meu amigo, não tem negócio, não. Todo mundo sabe. Vai chamar ele lá, Simão. Vai buscar ele. Brutinho! Você vai ver o pipoco que é essa casa da Véia Maria aí. Pera aí, rapaz. Vem aqui. Escuta. Se eu for por vontade de mim. Não. Se tu for por vontade de mim, não. Você jogou o desafio. Assista aí, pessoal. Vocês têm que assistir a derrota deles. Mas o mais bonito que vocês têm que assistir é eles... Não é só ir lá, não. É dormir na casa assombrada. Não fala, não. O povo não fala, não. Não continua migorando, não. A casa é conhecida como a casa da Véia Maria. Vocês vão ver o que é coisa, velho. Vocês vão ver o que é coisa. Aí eu te pergunto. Tu e tu é aqui, porque são os perdedor. O perdedor é ele. Esse aqui. E... Não, o Levi não. O Levi ganhou. E, Simão? É. Então, aqui. Ó, e o seguinte. Nós não vamos com vocês, não. Nós somos ganhadores. Vamos só vocês gravar. Gravar cada detalhe, cada momento, Simão. Se um bicho carregar o Simão, tem que gravar, moleque. Se um bicho o quê? Se um bicho te carregar... Que bicho carregar o quê, rapaz? É o seguinte, ó. Eu vou dizer para vocês aqui, ó. Se por acaso algum bicho carregar o Brutinho, você gravar. Meu amigo, a casa é a sombra de tudo. Pode acontecer. Vamos carregar, já. Deixa eu ficar em casa. Deixa eu ficar em casa mesmo. Agora eu pergunto. Eu começar a gravar esse vídeo aqui, eu posso entregar o celular para vocês? e vocês despachar, descambar, que eu vou vir para casa dormir. Então, amanhã. Deixa eu ir para casa dormir. Vou abrir a minha de vocês. E quem vai ficar de guarda, devia? Eu chego. De guarda, menino. Bota-lhe na porta. Você quer dizer que vai eu ir e as outras duas mãos, não sei? É, menino. Pode... Pode... Qual? Abre o cachorro, então. Ah, pode levar o cachorro. Pode levar o cachorro que vem de madeira e me empalhar o meu... Quer dizer aquela pessoa que não riu, velho? Ah, ah... Aí você administra quem vai nascer com o Simão, arrumar o lanternão. Boa, Simão. Eu não vou dormir lá dentro, meu caro. Não vai dormir lá o quê? Eu não vou acordar, eu vou dormir para quê? Eu não vou acordar mais. Não, mas tem que ir e passar a noite lá. Pelo amor de Deus. Sai daí, rapaz. Olha quanta porta para mim, mano. Por favor. Bota esse Simão aí. Não vai dormir, Simão, ainda. Simão, tem aí. Porque se que Deus eu digo, o bicho pichu e ele, pichu e esse murcho aí, o bicho pichu e ele acaba com matar nós tudo, acaba com a vida de todo mundo, meu Deus. Não vai dormir assim o quê, rapaz? Está mal anjado aí. Chora não, rapaz. É o seguinte. Toma um celularzinho e vai embora. Casa da velha Maria. Eu sei onde é a casa da velha Maria. Eu sei onde é a casa da velha Maria. Se você for achando que vai gravar, se não acontecer nada, não é na casa da velha Maria que vocês estão aí, não. Não é só onde é. Se não acontecer nada, não é na casa da velha Maria, não. Eu estou avisando, é só onde é. Não, oxê. Cala a aula, rapaz. Não, pô, não precisa ir, não. Pô, não precisa ir, não. Não precisa ir, não. Se que Deus o livro acontece agora, faz a rua. Fica, sai da burra viva para correr, para pegar a coisa. Ele tem mais para dentro da base que não é. E enxerga o caminho de volta. E enxerga o caminho de volta. O chefe tiraram o outro de tu, eu tenho uma lembrança. Não, pare de ser escuro. É assombrado, mas não é para tanto assim. Não, não é caralho, caralho. Serpente. Toma um celular, tu não quer ir, não. Se tu não for, o rei Deus está na rua, vem para a tua casa. E é pior. Tu rola? Eu vou. Toma? Não estamos no celular, não tem erro gravado. É tu, Simão. Hum? Se não ficar bem aqui, não for, será? Não, bicho, é. Eu nem estou, eu nem quero. Bora, caminhando. Aqui. Oh, meu Deus. Vamos pegar uma aposta? Oh, oh. Não, o negócio de aposta para quê? Se foi nesse negócio de aposta que nós estamos aqui, é por causa disso. É, esse negócio de aposta é a corpita. Como é? Como é, Junho? É. Tu disse o quê? Que eu não ouvi? Aposta o quê? Oi, ai, 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 ai. Olha, é o seguinte, quando nós estivermos lá no pé da mata, nós vamos pedir permissão para nós entrar. É. Dizer que estamos entrando e falar do que é que aconteceu. Nós vamos falar só que nós não queremos briga com ninguém, não vamos mexer em nada com ninguém. Junho, Junho, faz favor. Nós vamos ser burros hoje, mas vamos ser burros pouco, viu? Junho. O negócio aqui hoje é mais estreito. Junho. Junho. Olha, Junho. Quem é? É eu? Faz um favor para mim. Fica do meu lado, eu não quero ficar no lado de trás sozinho, não. Irmão. Irmão, caminha para frente, irmão. Pois vai na frente. Não. Vai. Pois fica. Não, o da frente é o que morre primeiro. Não, é o de trás que eu primeiro assumi, porque o pessoal... Pois fica do meu lado, fica do meu lado. Foi no meio. Vamos todo mundo, vamos todo mundo. Ah. Olha, esse vevulo me avisa para correr, viu? Não vai correr só, não. Eu também tenho vida, viu? Eu também gosto de minha vida. E eu também, Junho. Quem quer ficar burro? Junho. Junho. E é que não tem nem escapatória de roletário. Eu roletário, eu tatararroubo e busco em casa. Me engoraram. Simão, tu é o mais velho. Se não é o bicho que travessa do meio, deixa o bicho que carrega para lá enquanto sai fora. Sim, porque eu... Porque nós são novos. Não, não tem nada a ver com a cor rota, não. Rapaz, nós temos que orar é que... Espera aí. Espera aí. Espera aí. Calma, seu menino. Calma. Que foi? Não tenho medo. Me solta, Simão. Espera aí. Eu vou soltar que você não vai me soltar. Não tem medo. Bora, Bruto. Continua. Eita. Junho? O que foi? Junho. Bora logo, Bruto. Vamos continuar nos pés. Simão, quer dizer que era essa aí tua reação que tu já disse? me segurando, Junho. Tu não foi o primeiro a correr e me deixou para trás, não? Vocês? Junho. Porque eu sou meio grosso. E eu sou o quê? Uma numa situação dessa? Parece que eu sou o mais corajoso. Vamos olhando para frente e para trás também. Vamos. Olha para focar só na trás não que vem gente atrás. Tem gente atrás não. Tem gente atrás não. Eu uso livre na hora dessa. Ai. 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 Eu estou com vontade de cagar já. Hum? Já estou com vontade de cagar. Não vai cagar na roupa não, Renato. Ele está botando o seu seio em casa. Sim, pode curar e tentar acirar. Qualquer outra oposta não quer que ir para um lugar sem não vai mais não. Eu prefiro estar sem... Simão. Simão, me diga de quem é a maior curva, senhor. Tu é o jogo todo sem enxergar uma bola. Eu não estou lá defendendo, não? Uma bola tu não enxerga. Não. Está dessa vez eu estou defendendo as bolas. Eu ainda dei uma assistência. Olha, não vamos entrar em confusão entre nós. Se entrar em confusão, confusão... Aí é que o bicho pega. Confusão diz que é porque o... Confusão diz que é porque o... Confusão diz que é porque o... Confusão diz que é como tem aquele de tato. Não fiz nem rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho cobre. Junho. Junho. Não é dessa aí, eu prefiro ficar. Junho. Junho. Nessa verdade de confusão é que o gabiru, o gabiru está no meio. Fica na boca, rapaz. Não fala essas coisas não. Para mim. Está ouvindo? Eu não estou ouvindo nada, não. Eu ouço os negócios. Tem um grito. Mas se é para nós rir, vamos logo com uma homo para voltar cedo. Mas tem que dormir lá, né? Porque se nós tirarmos um cochilinho de meia hora e acordar e vir embora, já sabe o que não é, né? Simão, e aí nós vamos sair tarde da noite, Simão. Não sabe nem que hora é essa mais, Simão. Se vir tarde da noite é que é pior, que some ninguém vê. Diz que três horas da manhã é a hora do cururu. Cala a boca, cala a boca. E o que tem a ver cururu? Ó. Nossa, a gente está tudo de lá junto, inquietinho. Ninguém pode correr e abandonar ninguém. É o que eu falei desde o início. Olha, vamos com resiliência, pessoal. Junho, acho que eu vi o negócio aqui atrás. Acho que eu vi o negócio aqui atrás. Deixa eu ir no meio. Deixa eu ir no meio. Deixa eu ir no meio. O que é que tu viu atrás? Deixa eu ir no meio. Eu não vou atrás, não. Deixa eu ir no meio. É aí o que eu estou falando. Vamos olhando para frente e para trás. Deixa eu olhar só para um lado e o bicho pega. Fica calmo e se compra. Mas se for de coisa, tem que coisar a Simão que é o mais velho. Uhum. Simão? Fala, bolo. Simão? Está sem fogo. Tem que coisar a corrente. E aqui pelo menos os bichos alagados não morrem cagando, não. Não morrem cagando, não, rapaz. Uma pinga de curu danada. Ai, meu Deus. Ai, olha onde, João? Tem que olhar para um lado e para o outro. Não vão prestando atenção só numa coisa, não. Você está enxergando, João, o caminho? Estamos chegando agora. Você me conhece aqui já? Ou não conhece? Não conhece. Eu já vim aqui uma vez fazendo trilha de manhãzinha cedo. E o negócio começou a pegar fogo de manhãzinha aqui. Imagina agora de noite, então. Imagina de noite. Então estou reguando que eu não lembro do caminho direito, não. Olha. Olha. É nessa... Subi a ladeira. A lume é lá na ladeira, senhor. Onde é a ladeira? É nesse, irmão. Lá onde? É aí. É aqui, João? Subi por lá. Parece que eu vi o negócio lá do topo. Não vale o meu abenço, não. Bora. Era o quê? Eu não sei. É isso, irmão. É o mato. É o mato, é o mato. O que você quer dizer? Gente, se nós ficarmos aqui, será que é ficar aqui? A gente subir até lá na ladeira e ir lá, nós vamos entrar na mata e fechar. Simão? Vamos entrar na mata maior fechada do Brasil, viu? É por o quê? É por aqui, João, simão. É por aqui, simão. É por aqui, ó. Quando nós chegar lá no pé, eu vou dizer para vocês, o bicho pega. Não! Não, rapaz. Não é o que o bicho pega? Tu disse aí que o bicho vai pegar a norma uma vez, que o reitor vai brigar comigo aqui agora. Não, não, não. Ó, nós temos que ficar unidos se eu não quer brigar aqui. Cadê isso? Nós temos que se unir e olhar para trás e para frente. Olha aí. Bora, bora. Olha aqui. Sempre idiúdo. Vem bicicleta, primeira vez. Bicicleta? Por que tem a ver bicicleta com isso aqui? Sério que o tatarajoso está por aqui, hein? Ó, tatarajoso bruto, se estiver aqui nós não queremos brigar com ninguém, não. Simão, larga de chamar o nome dos outros, Simão. Não, eu estou é falando já que esse bruto disse que ele está por aí que pode estar por aqui. Estamos chegando no pé da ladeira para nós que vivemos de chance. Simão, olha lá. Lá para o meio. Olha lá, está vendo o pé da mata? É para lá que nós vamos. Infelizmente. Na verdade, eu queria que nós fizessem para trás. De volta para casa. Opa. O que foi? É. Fez uma lanterna lá. O que o lanterna era a lanterna de nós, rapaz? Sim, não, Simão. Mas foi virada para cá. Rapaz, não tem nada de si não. É. Gente. Eu estou com medo. E é só tu? Presta uma atenção nas coisas olhando para trás. Tudo em uma das suas ações. Olha. Aí, será que nós já as corbos fazem tu escorregaixo? Aí é porque ele não quer que nós entre. você montando na mata mesmo, viu? E tem ovo. Olha que negócio de bicho. Aí sabe de quem é culpa de você também? De Dudu. Dudu. Dudu fez aquele avô que eu apareci lá. Se ele não quer se aparecer lá, nós vamos estar aqui. A maior culpa é dele mesmo. É de Diú. De Diú, velho. Dudu. Dudu. É de Dudu. Por que eu? Nunca. É de Dudu. Não foi por culpa de Dudu que teu avô apareceu lá? Tu me respeita. Eu entendi isso também. E outra coisa. Quem apostou não foi eu não. Foi nós. Foi junto. Não, foi nós. Eu nem teria apostado. O que foi, Tima? Não, não. O que foi o direito que tem que... Me cobre, né? Isso não tem. Tima, essa jamanta também não tinha pra nada no futebol. Pra nada. Se juntar, jumenta a gente já pode correr. Por quê? Jumenta a gente já, por quê? Por quê? Periginho. Muito periginho, velho. Desde os anos estão sete a mais que eu esqueço a palavra ainda. O caminho está ficando estreito. Agora vai ficar estreito. Agora vocês vão ver mas vai ficar estreito. Não, velho, você... Não, velho, você não pega o quê, rapaz? Olha. Bola, põe toalha preta. Nunca mais tu... Não, pera aí. Ih, eu vou ficar atrás. Eu vou ficar atrás com as caveias. É bicho? É bicho? É outro pensamento nas pedras. Aí o cururu vai e me carrega. Se eu ficar lá atrás. Eu não vou pedir permissão a ninguém, não. Eu não vou pedir permissão a ninguém, não. Eu não vou pedir permissão, não. Põe se vier alguma coisa que leve, João. Eu vou pedir permissão a Gabiru. Como? É a alma. É a alma. É a peru, rapaz, não? É, rapaz. Olha, olha, tem um bicho lá. Tem aqui. Tem aqui. Tem não, rapaz. Tem não, rapaz. Vai, Marília. Bicha onde? Hã? Uma curuja. Que co... Ei, pois se tiver curuja assim é mal... É mal caminho. Eu não encruziado. Não encruziado? Não encruziado é não, a jumenta. Então, bora passar direto, rapaz. Não, aqui é onde eu tenho que desvelar. Dizer o que, rapaz? Nós temos que passar direto. Eu não vou dizer... Desculpa, pai. Você está me atendo. Eu não digo, não. Eu não peço desculpa, ninguém. Se tiver alguém aqui, alguma coisa, eu não mexo com nós, não. Nós viemos em paz. Nós viemos fazer maluco com ninguém. Eu não vou pedir, não. Não, fala. Basta não gritar, não. Como é que ninguém escuta nós? Eu não preciso de permissão. Nossa, nem limpa. É só você pedir uma aposta. É, não vamos mexer, nem mexer em nada e ninguém aqui. Você não abre que nem ninguém. Eu não vou pedir permissão a ninguém. Nós não viemos mexer com ninguém e ninguém mexer com nós. É, quietinho. Vou pedir permissão a... Rapaz, aí que vai coisar mesmo. Se tiver gente aí, nós está armado, viu? Tu trouxe o negócio lá que eu te mandei e tu trazia? Eu não quero nada aqui. Tu não trouxe. Eu estou só na parte aqui, não sei. Hum. Porque agora é onde o negócio fica estreito. Eu estou vendo aí o carreirinho pequeno. Rapaz. Tu vai na sede, porque tu vai no meio. Carma aí, carma aí. Não, eu vim com a minha lanterna. Eu estou aluminando. Estão aluminando. Jeto. Ei, Jeno. Ei, Jeno. O que é, Rua? Eu não estou me sentindo bem, não. O que é que tu tem, Rua? Eu não estou me sentindo... Eu estou me arrupiando. Agameira? Não. O que foi? Simão. Tem bicho. Simão. Simão. Simão, foi. Não corri, não. Não corri. Onde é que está o bicho? Não tem bicho, não. Foi. Eu escutei, Pai. Placo, placo, placo. Foi Simão com a bunda dele. Foi eu, Bruno. Solta, Simão. Vamos para frente, para trás. Junho. O que é, rapaz? Junho. 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 Madeira tirada. O que é que tem a ver com madeira tirada, rapaz? Madeira tirada. Deixa aí. Não, não. Não, não. Não, não. Simão, eu já manto de 97 anos. Tu está me segurando. De medo. Mas tu não é. Eu estou com medo. Junho, madeira tirada. Madeira tirada. Não, rapaz. Deixa aí. Não tem nada a ver com nós, não. Bora. Não mexe com o que não é nosso. Não é nosso? Não foi nós que tiramos? Deixa aí. Madeira tirada. Se eu cumpri, nós não íamos mexer com ninguém. Será que não é o curupira? Não fala, rapaz. Não fala, não. Cala essa boca. Eu só estou dizendo. Tudo que eu falo, você reclama. Tudo que eu falo. Tudo que eu falo. Fala aí. Faz reclamar essas coisas. Mal acontecido. Onde é que nós entramos em modo de sumar? Que preenche. Modeu não. Todo malo. Bruto, mas aí tu sabe que é tudo culpa dessa jamanta, né? Culpa minha por quê? Que alguém te obrigou a entrar junto? Tu também, Junho. Tu também apostou, Junho. O que foi? Você não quer isso aí, irmão? Tu faz isso aí. Eu pensei que tinha alguma coisa aí. Jumenta velha de 90 anos que já caiu os dentes todos. Bora, rapaz. Tu está quebrando mata. Olha que lindo. Bora, rapaz. O barulho de mata quebrado foi e tu pisou no pau ali agora. É isso, irmão. Está perto. Vamos lá perto. Deu. Eu estou comigo. Vamos montar para você aí, barra ainda. Vamos montar nosso plano. O plano é ficar junto e não correr. É. Também. Hum. Mas aí, irmão. Mas entrou aí agora. Aonde aí? Aí tem livuzia. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Bora. Calma aqui. Vamos embora dormir na casa da velha. Eu estou aluminando, rapaz. Ah! Você está almo, rapaz. E o que é? Você já fazia eu correr. Que tu fica gritando aí? É com o Mossoró. Foi o Juan gritando aí, esse palhaço. Foi o Juan gritando aí. Mas, Simão, é com o Mossoró? Rapaz, tu cala a tua boca. Porque o Mossoró está, tu pode ficar com ele todinho. Agora eu entendi. Porque esse não tem um lance. Rapaz, vocês param de besteira. Eles vão olhando de um lado e para o outro. Eu vou ficar bem aqui? Ficar bem aqui, o que é onde? Simão. Não, como é que o de trás costuma ser o primeiro a subir no filme? Deixa eu dizer. Tira as lanternas dos meus oito. Tira, tira. Mas passar por aqui nós vamos andar de frente com a velha amarela. Não. Não, com a velha não. Não, com a velha não. Com a casa da velha. Com a casa. Com a casa. Aqui tem um pau muito grande, olha. Eu não sei se é o que o caba pegou. Não fala não. Vamos quieto. Não precisa ficar falando do passado. De coisa que já aconteceu. É, nós estamos no presente. Aqui nós vamos só dormir. Já aconteceu nesse vídeo, tá? Ó, nós vamos só dormir. De manhãzinha nós vamos para casa. Pronto. E o Rai? Tranquilo, não é, Bruto? Não, não está metido com ninguém. Aí nós fizemos a aposta. Aí é o acontecido. Nos outros dias. Só pagar a aposta, amanhã nós acordamos de volta. Nos outros dias já está o negócio lá. Filho de Francisco de novo. Não, não, rapaz. E o filho de Francisco de novo. Fala uma besteira, rapaz. Sai no noticiário de tudo. Esse é o pau. Esse é o quê? Não, é um pau. Entendeu? É um pau. É um pau. Viu? Esse pau aqui fez. Acabou de fazer um frio na hora que nós passamos nesse palo. Eu também senti. Também. Friou agora? Depois nós passamos para casa? Será que estou sentindo uns cataventos, é? É não, Joutinho. Espera aí. Vamos por aqui. Não, calma aí. Vamos por aqui. Não, mas olha o comportamento. Você é homem ainda. Mas eu sou o mais novo. E o que é que tem a ver? Se quem tiver de item, tem que ser vocês dois. Não, mas não tem mais energia para correr. Então qualquer coisa, vem tu que tu corre mais rápido. Não é não, Bruno? Não vai dormir bem. Eu sei, mas é o que ele está falando. Você vai chorar? Ei. E o que é? E o que é que ele está correndo? E o que é? Não, fica atrás não. Está dando uns catabinhos. Não, eu vou segurar aí depois também. Se tu vier o Ancora me puxando, é porque eu fui. Agora, silêncio, viu? Que lá o negócio é estreito. Lá o buraco é mais embaixo. Ai, Mari, o buraco é mais embaixo. Calma aí. Tu vai fazer zoada. Eu me lembrei de uma música. 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 já manta tu nem queria colocar com o pneu não que na hora que foi pra jogar tu quis ir também o que foi? o que foi? se rupiar eu rupiei os cabelos do meu braço será que você leva a dormir aqui? não conta não meu tataravô me quer até lá em casa embalve minha casa cala a boca Jun cala a boca quem é que tá me segurando? Simão Simão, tu não tem mais um dedo na boca que na enjumenta mesmo que caiu dentro de tudo de dado e fica me segurando rapaz seja homem sim rapaz só tô com espinho sem barulho cala a boca eu fiz o que? fomenta tu ouviu alguma coisa? eu ouvi eu vou chegar ali que são um lugarzinho quietinho que são um lugarzinho quietinho quietinho tá lá em trás que barulho é isso? a mulher quer ter que ir na minha casa tá lá na minha doida tá lá na minha doida não sei nem do que é que tu tá falando é um cheiro estranho aqui é de fosco, né? é de fosco parece um cheiro de fosco até pra aí tu não tá comendo fosco vai mais pra frente vamos lá rapaz vou atropelar o outro aqui vamos lá os pavos estão todos manhados olha vamos logo de uma vez vamos não aguento mais ficar aqui não peraí, peraí olha o pau rapaz eu acho que eu vi o que eu vi foi uma cabeça eu também pareci é o que? vai que lá vem pareci uma cabeça aí vai a mulher tá deitada aí simão, tu vai lá não, 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 não vamos lá simão eu não vou passar não eu não vou passar não eu não vou passar não eu não aguento mais ficar avançado não vou ficar bem não onde é que eu vi? não sei não eu vi o que eu? olha, eu trouxe o cheiro eu trouxe trouxe eu botei aqui na piajula tu botou foi das bata oi tá sentindo catapíula também no braço rapaz não não roubem aqui não tá dando nem um frio na barriga olha vamos pro lugar mais seguro como lugar mais seguro? aí vamos ficar nesse cúbio que aqui é onde era ver se deitar jamais vê se nesse não tem bichinho nesse coelho nesse setembro se não tem bicho aranha ou alguma coisa assim não, se não tá saindo do lugar deixa não, deixa deixa, deixa se não tá saindo do lugar mexe não quebra os paus quebra os paus não desligue essa lanterna calma aí, calma, calma não, eu vou desligar a lanterna pra quê? calma, calma, João eu vou quebrar os paus acendeu fogo toma, toma, Simão calma, calma eu vou quebrar os paus me dá, me dá me dá, quebra os paus aí eu acendo esse fogo eu tô aqui eu acendo esse fogo Timão oi ajuda o outro acendeu fogo eu vou, eu vou aluminando eu vou clareando aqui pra ele pois tamo perfeito é, pessoal é de gente bosta de gente é bosta da gente dá pra ver, ó é de gente pessoal, chegando tão longe se vocês não verem esse vídeo aqui é porque nós morrimos nós tudinhos, viu? não, mas se ele não vê o vídeo como é que ele não sabe do que nós estamos falando? ai, mamãe caprichiola oi, oi, oi junta peraí ajuda-se peraí peraí tu também eu te puxo o caio eu te puxo o caio vai junta eu te puxo o caio eu também simão, ajuda o outro simão, a juntar os paus o que? não tem apostado aí pra nós defender trouxe nada ó, o peixe trouxe é embolada de fita pra livrar do perigo eu vou sentendo fogo enquanto vocês vão juntando ajuda o outro a juntar os paus simão eu tô fazendo o que? é pessoal essa é a sobrevivência na selva na casa da velha agora é momento perigoso, viu? bruta, pisa logo e amassa bem sei pra ficar tudo junto pisa, pisa aí então pisa, pisa tu simão pisa tu ou ele listo peraí ok menino vai chegar e vai ver uma lirruzinha que nós temos longe de casa vou ver se tá acendendo aqui quando vai acender bota aí, bota bota aí a senhora tem fogo calabroca, tu é doido não nós já tem fogo, viu? bora, bora acender aí calma onde é o lado de porta? o lado de porta é o de dentro é isso aí, esse de dentro pisa já, mano serve menos pra alguma coisa não, vocês deixem de briga que briga é armação do capeta não precisa disso aí pra cortar não, rapaz na boca eu tô fazendo aqui cala a boca deixa eu dar um 360 graus pra mostrar pro povo o perigo que nós estamos correndo tem coisa quebrando na mata é eu não, não foi tu não não foi não, foi não eu tenho certeza que não foi foi um barulho lá no mato mais longe, mano mais longe, mais não longe longe perto de nós vamos acender o fogo rápido que fogo se livra dos bichos vai toma me dá presta atenção aí escuta as coisas direito aí olha oi droga não me puxa não eu pensei foi no espinho eu escuto eu vi o espaço ali segura tua lanterna na mão eu acendi o fogo ligeiro acendo o fogo ligeiro acendo o fogo fica na frente simão fica na frente simão fica na frente fica na frente simão fica na frente simão fica na frente não não pisa em rastro e cobre nem cobre de novo se picar o bicho pega a escudo na boca acendo o fogo fica na frente simão eu vou ficar na frente pra você escudo é simão se tu não ficar na frente que agora já tá com fuzinho é que tu é o mais velho simão não eu não fico na frente não simão se tu não ficar na frente vai ficar na frente eu vou ficar na frente porque eu não sou abrigado fica toma jo toma jo toma jo toma jo eu ouvi não fica na frente fica na frente não fica tu simão fica tu fica tu na frente se entrar em desespero se entrar em desespero é pior não briga se briga briga armação do capeta não briga não briga não senhor menino que é pior senhor menino não briga onde abriga a capeta sai aqui onde abriga a capeta calma calma não dona maria se montar não me solta se montar de gaviru não não tô nada não a lanterna tá piscando cadê a lanterna tá piscando é bicho chegando não vai se montar não eu não vou ficar em frente não se quiser tu fica eu vou ficar encostado aqui na parede me solta fica na frente eu não vou ficar não eu não consigo encostar na parede foi eu timão foi eu que peguei no teu pé isso vem que tu não ia pra lá pra não ver que tu vem é que tu pegou em meu pé bruto acende esse fogo cadê os pau bruto perdimos tudo perdimos a vida pega o esquerre aí bruto perdimos tudo que nós tínhamos tu tá tirando os tornos da velha não solta os tornos da velha não solta eu vou na casa da velha calma a boca o negócio você ouvi pode ver que o bicho tá aqui agora tá não amor cendo fogo cendo fogo cendo fogo cendo fogo cendo fogo cendo fogo tem trancardigi tão novo tá cortando lá tá batendo ali tá cortando lá bruto acho que aqueles matos que nós vimos lá estão cortados tira os pés simão tira os pés acho que aqueles se for pra cozinhar não tá com fome não nem eu pode ir pra casa se não é comilão eu não quero não não vou ficar aqui meu Deus do céu rapaz 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 não não fala não não fala não não fala não meu Deus que foi que nós vim procurar precipício de mata vai embora nós só quer passar a noite não quer confusão com ninguém não eu não tô ouvindo nada eu não tô ouvindo nada eu não vou ouvir nada eu não tô ouvindo nada eu não tô ouvindo nada meu Deus do céu perdão eu não queria vir pra cá eu vou fazer uma pergunta tu vai fazer pergunta pra quê? não, não vai ver não rapaz tu vai tentar falar pra quê? eu vou tentar falar vou tentar me comunicar tá querendo pra Gadiu? eu não eu não o barulho tá pra cá eu não vou ficar nessa porta aí não bora que é pra nós aqui faz aí o barulho nós vamos tá querendo pagar Simão? eu não se vier me buscar eu te lavo junto não vai não você não foi pra receber estelete de fogo quer fazer a triagem com o Brutinho? meu Deus do céu por favor nós entramos aqui por engano nós perdimos foi uma aposta viu? nós vamos passar a noite não vamos mexer com nada de vocês aqui Brutinho você já tem um vô vovó o senhor? se for o aval do bruto deixa eu pagar a cadeira amanhã toma aí o negócio tá quento ai 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 vem pra lá tu tá me queimando o jeito é nós se deitar e se dormir oh meu Deus cadê a faca? vai ficar quieto cadê a faca? vai ficar quieto cadê a faca? tá por aí olha aí tu quer faca pra que tio? não se matar com faca não se aparecer aí na porta e te carregar tu vai ver tio sai daí tio sai daí tio vai cagar? ai no maté tu pega Juan caga aqui do outro lado tio mano por que que nós vem cá? nós só quer passar uma noite aqui viu nós viemos pra dormir mas não precisa dormir não nós fica sem dormir mesmo não é não Bruto? nós não vamos ficar aqui não é pra sempre não nós quer só só não é nós vamos embora fala pra ele nós não nem dormiu Bruto nós não dormiu nós dormiu Juan? vocês estão escutando vocês estão ouvindo os cachorros ai tem cachorro o lobo derru caixa ai nojenta não tem lobo é cobra o Juan pode ouvir os cachorros o Juan mata que cobra é lobisomo Bruto é lobisomo Bruto é o seu lobisomo das histórias do Dudu Bruto eu acho que as histórias do Dudu conta é verdade Bruto algumas delas pelo menos eu acho que é esse do lobisomo parece que ele é verdade ó seus lobisomos vamos embora vai embora se mexer na camaria não é maria vamos abrir vamos abrir na mata correndo vou contar até não Bruto Bruto mas tu pensa e se eles estão fazendo isso aí justamente para nós sair porque eles não podem entrar aqui se eles não forem da dona da casa e eles não podem entrar aqui por isso que eles não vieram ainda ai se nós sair eles vão atrás se for o que? e se nós sair for pior quer sair Bruto o que que tu pensa Bruto escuta tu pensa os lobisomos estão por aí fora escuta os lobisomos estão por aí afora mas eles não entraram aqui eu acho que eles não podem entrar aqui por isso que eles estão só uivando aí para se nós sair aí se nós sair eles levam nós a tinta de bosta danada é essa eu caguei quem é que está aí quem é que está rindo aí por favor vai embora ninguém quer conversar com ninguém não não tem graça aqui não nós só quer dormir aqui nós só quer passar a noite não precisa dormir não meu Deus do céu Simão não vamos abrindo na mata correndo Bruto se correr o lobisomo pega eu não vou não Bruto e se ficar o bicho como Simão não a risada a risada de uma velha tem a velha dando gaitada eu acho que a velha maria eu não ouvi não só pode ser a velha eu não ouvi não nossa é o lobisomo Bruto ai mamãe meu Deus Senhor Jesus ei véi essas brincadeiras que nós faz é muito sem graça viu que bicho fazer a fazer a posta para vir dormir para vir dormir Bruto o barulho está ficando mais perto se eu fazer a posta para ir dormir eu não tenho demônio velho Bruto o modo de ser perseguido velho Simão Simão o que eu o que eu penso vamos abrir na mata correndo Bruto minha perna não está mexendo não estou conseguindo não consigo correr não Bruto o que foi o mato pegou aqui minha perna estimou minhas pernas minhas pernas minhas pernas está aí tá minhas pernas está no lugar tá e tu está treinando mas tudo isso tá acendo fogo quando eu não estou conseguindo não acendo fogo acendo fogo a perna do Bruto está tudo tremendo não consegue se mexer não Ju minha perna está no lugar tão tão bruto aqui ó mas falou que minha perna soltar e sai correndo é cavalo é cavalo é cavalo é cavalo é cavalo 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 do cão não busqueu não por favor busca Simão busqueu não busqueu o o que foi o que é isso aqui é um pano tem um pano no torno o que é isso aí Junho Junho olha Simão não me solta tu é o mais velho não quer ter a ver com você mais velho tu tem que ir olha não vou nada a minha opção está mais perto agora está chegando o Gabiru está chegando Bruto não vamos não Bruto não vamos não que vai ser pior Bruto está chegando perto Bruto e você volta para que? volta para correr ou volta para cá? eu vou ficar eu não vou correr não para correr ele pega é um cavalo se nós correr o velho está lá em casa o Matisse e agora? Bruto o apelo é nós pedir para a dona da casa proteger nós Bruto a estrada é longe Bruto vamos pedir para a dona da casa proteger nós e se for ela que estiver assombrando nós mas se não e se for não faz diferença por favor não me mata não não me der rola não dona Maria eu porque é que eu estou na frente eu não quero ficar na frente não calma aí calma aí calma aí calma 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 tá aqui tá aqui meu Deus do céu gambiarra do cascavel ela vocês viram alguma correndo bem aqui peraí vai apagar não apaga não não apaga não não apaga não mas liga a luz não sei desliga a luz não tem kuno de ligar não coloca a mão na luz o cão tá bem aí 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 ai a letra de milieu ai rapaz pode ver que o feio de dalvinho o fez de fez de transegredinho não aparece mais em casa não Socorro Socorro Mas não esquece o socorro Não é de quem está aí fora não Socorro O que é que você achou? Pronto Agora é mais de um Pega Fuí, nós vamos ir pra aquele lado ali, juni Pra aquele ali, se nós De verdade, vamos correr pra lá, ó Rá pra esse lado aqui, de cá Não vai correr pra lá Vem, juni Vem, juni Vem, juni Vem, juni Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Jui, vem pra esse lado que é pior, juni Pra que lado você tá jogando contra tudo? Tem todo lado, mas tá tudo cercado. Rami pra esse lado, rami. Eu não fiz mal nenhum ao senhor, não. Foi de arte que pegou a bicicleta. Foi, alguém recebeu. Olha, eu nem sou a parede do senhor, viu? É lá de longe. Eu não sou, não. Eu não sou, não. Vamos embora. Vamos embora pra onde? Ô, 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 ô. Cadê a falca? Tá jogando bosta, Junho, em nós. Tá jogando bosta de cavalo em nós, Junho. Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Segura bem aqui, faz ligeirinho pra eu pegar a falca. Segura alguém aqui pra eu pegar a falca. Junho. Porra, tá mexendo na tua, grupo. Grupo. Bora. É só aceitar, Junho. Eu tô quase me cagando aqui. É só aceitar. Junho, a gente não pode se erguer assim não, Junho. Levanta. Se for pra... Pra nós... Se for pra acontecer... Se for pra acontecer... Capeta, meu Deus do céu. Capeta. Junho. Minhas últimas palavras é que eu gosto muito de tu. Eu gosto muito de tu. De tua família, de tua mãe. Simão, velho. Por que, velho? Isso tem que acontecer logo comigo, velho. Eu gosto muito de tua família, de tua mãe. Simão, eu não conheço muito de tua família, mas eu gosto muito de tua família. Eu não sei vocês, mas vou abrindo o mundo. Tá aí, né? Caralho. É um cavalo. Eu vou ficar, eu não fico. É um cavalo. Eu não vou ficar dentro. O prazer é pro rifaço. Socorro! Oi. Bora ligeiro. Ai, meu filho, eu faltei o forno. Se tu ir na frente, tu fiz, tu se lasca. Bora ligeiro. Eu estou fazendo o forno. Mas cair é pior. Bruno, eu vou direto para casa. Se tem uma foto de vela, eu não quero ver ele, não. Meu Deus, será que... Será que meu avô já está lá, velho? Vai olhando para trás, vai ver se não foi invadido. Vocês lembram do caminho de volta? Eu não. Eu não lembro, não. Quem trouxe foi tu. Está olhando para os lados. Está tudo. Vamos, velho. Eu não sabia que não era para nós ter vindo. Olhando para os lados aí, vê se não vem nada. É para cá. É para cá, Junho. É para cá. É para cá, Junho. Acho que é para cá, Junho. Acho que é para cá, Junho. Acho que é para cá, rapaz. É pior de nós dar lá, dar em cima de um velho. Vamos por aqui. Não, é para cá, é para cá. É para cá. É para cá. É para cá, Junho. Simão é cego. Olha os rastro de nós aqui, olha os rastro de nós. É por aqui, olha. Tem um rastro de nós. Tem um rastro de nós, tem. Vai vendo se não vem ninguém para trás. Agora nós ligera um pouco. Não, mas calma aí. Não, não me deu. Não. Irmão. Essa é a coisa dele, Bruto. Cuidado. Aqui no Nordeste de boa. Vai, Bruto. Bruto. É melhor o que te falar esse vídeo por aqui. Nós vamos lá. Está aprovado aí. Vamos focar aí para casa. Não, e eu vou ficar em casa com o bicho. Então vai para cá. Valeu, pessoal. Olha, Marcos e os meninos. Nós fomos lá, mas servido tinha o bicho. Não tinha como ficar, não. Não, não. Se vocês acham que dá para ficar lá. Não tem que ir lá, não, senhor menino. Não, se vocês acham que dá para ficar lá. Não, se vocês acham que dá para ficar lá. Não, se vocês acham que dá para ficar lá, pois vão vocês três, que eu não vou mais não.